Foi aqui nas proximidades da antiga BIC do bairro Santo Antônio que um homem acabou sendo vítima de disparos de arma de fogo em uma tentativa de homicídio, mais precisamente aqui na avenida Rio Branco, numa localidade bem próxima também à Estrada da Raiz. Esse fato ocorreu após uma bebedeira terminar em uma verdadeira confusão e o homem que estava tentando apartar a briga entre outros dois homens acabou então sendo alvo desses disparos de arma de fogo. A vítima baleada trata-se de Francisco Everson de Oliveira Santos, de 42 anos de idade. A pessoa então do Everson estava tentando apartar a briga entre outros dois homens que estavam envolvidos nessa bebedeira, uma verdadeira discussão. Até que em dado momento um desses dois homens pegou a sua arma de fogo e efetuou pelo menos quatro disparos contra a vítima, atingindo-a em cheio. A equipe do SAMU esteve presente nesse local socorrendo a vítima até o Hospital Regional da Assis e o Maia. De acordo com a equipe médica do SAMU, ele foi entregue ali no HRTM, consciente e orientado. O real estado então de saúde do mesmo, a equipe médica ainda vai estar confirmando se ele ainda passa por algum risco de morte ou não. Segundo as informações, a polícia militar foi acionada para essa localidade. Ainda realizou diligências em torno desse local para verificar se o suspeito de efetuar esses disparos de arma de fogo estava aqui nas proximidades. Mas ele não foi localizado até o presente momento. É mais uma tentativa de homicídio que essa inclusive chama atenção porque o apaziguador dessa discussão foi o verdadeiro alvo desses disparos de arma de fogo.